Olá, bom dia! Que Deus abençoe a todos vocês! Quarta-feira, 10 de maio de 2023. Hoje está agendado a votação do texto do relatório final da medida provisória 1164 do Bolsa Família. A partir das 14h30, foi adiada, era para ser ontem, adiaram. Foi um pedido de vista dos deputados e senadores para analisar o texto final que foi elaborado pelo governo ontem. Na esperança de que eles poderiam acatar a emenda do 13º, o governo não acatou, dizendo que não há recurso para pagamento de nenhum benefício a mais. O único benefício a mais é que foi acatado, que haverá um pagamento a mais, é para as mulheres que estejam amamentando, as lactantes, que vão ter direito a R$50,00, que já deveria estar no projeto, na medida provisória. Eu não sei por que foi tirado isso. E aí retomaram com esses R$50,00 para as mulheres que amamentam. Como eles sabem, vai ser muito poucos, poucas mulheres que vão estar recebendo esse benefício. Mas o 13º, que seria para todos os beneficiários, o governo não acatou. Na verdade, das 257 emendas, só 43 foram aceitas, foram acatadas. A grande maioria dessas 43 emendas é mais para endurecer os critérios e regras e punições para vocês, inclusive também para gestores municipais que declararem aí formações falsas, que terão punição. A maioria é essa aí. Outra emenda aí é do aumento, né, anual ou a cada dois anos, isso vai ser decidido ainda. Essas emendas, pessoal, é acatadas, mas ainda vão ser votadas. Não quer dizer que já vai ser incluída no texto, não. Isso pode ser ainda retirada. Pode ser ainda incluída outras emendas. Isso depende dos deputados e senadores. Depende de hoje. E depende também do dia da votação no Congresso Nacional. Lá no dia do Congresso Nacional também pode mudar. E eles podem ainda acatar, incluir a do 13º. Tomara que isso eles façam. Mas as esperanças eu não vou dizer que eu perdi, certo? Mas foi um balde de água fria ontem do relator não incluir esta emenda do 13º. Mas, na verdade, o relator, pessoal, é o governo. Não foi nenhum aval de deputados nem senadores ainda. É o governo que diz que pode aceitar essas 43 emendas. E as demais descartadas. Mas se os deputados e senadores baterm pé firme e dizerem não, vamos sim incluir a do 13º. Ponto final. Babau. O governo pode até, quando for sancionar, vetar e tudo mais. Aí, para análise de vetos. E mesmo assim se promulgar. Demorar mais um pouco. Mas quem dá a palavra final será o Congresso Nacional na votação. Então eu ainda não perdi 100% das minhas esperanças em relação a esse 13º. Claro que, realmente, a gente recebe esse impacto assim, né? De repente, eles já dizem que não tem como. E, geralmente, pessoal, o que acontece também? A gente sabe que a oposição é maior. Mas a gente sabe também que eles negociam antes de toda a votação para que todos aceitem a proposta do governo. Entre governo e sai governo é assim. Viu ano passado como é que era, né? As votações da PEC, não sei o quê, reuniões para lá, reuniões para cá. As portas fechadas para convencer deputados, senadores que eram contra isso, contra aquilo. Para que votasse a favor. E sempre eles conseguem isso. Essa também é a preocupação de que aconteça de novo a mesma coisa. Mas fazer o quê? Nós praticamente ficamos, estamos na mão deles. É o que eles decidem. O povo que poderia também influenciar, está acompanhando, está comentando, pressionando, não pressiona. E aí eles fazem o que querem e ponto final. Pessoal, acompanha o vídeo aí até o final. Desculpa eu estar falando isso, mas eu tenho que falar para vocês o que ocorreu ontem, né? E que vai ser ainda analisado hoje. Não está decidido aí nada disso aqui. Mas a gente fica assim já naquela. Será que vai ser isso mesmo? Já está aí no relatório. Será que eles vão aceitar? Os deputados e senadores pediam vista ontem, justamente para analisar esse relatório. Ler um pouco mais com calma. Para poder hoje, está marcada a votação hoje, né? Desse relatório, às 14h30, foi a diária de ontem para hoje, certo? Eu estou vendo também, pessoal, nos comentários aqui. Pessoal, se inscreve no nosso canal também. Por favor, aí nos ajuda. Muito poucas pessoas se inscrevem no nosso canal. Eu sei que o canal não é lá essas coisas todas, mas pelo menos eu tiro algumas dúvidas de vocês aqui. Então, eu acho que eu mereço a extensão de vocês aí. Então, vocês que não são inscritos, por favor, nos ajuda aí. Não custa nada. Você sabe disso, né? Só clicar na barrinha vermelha que inscrevesse. Fica aqui abaixo do vídeo. E ponto final. Já estará inscrito no canal. Do Marivaldo aí, que a gente sempre está aqui respondendo, tirando algumas dúvidas. Eu vou agora mesmo tirar algumas dúvidas. Bom dia. Deus abençoe. Um ótimo dia. Magnóia. Bom dia, Marivaldo. O meu ainda está bloqueado. Será que vou... Será que fui cancelado? Cancelado? Não é cancelado ainda. Você pode estar entrando em contato no 121 para saber. Ou ir até o Graz para saber qual o motivo ainda de estar bloqueado. Pode ser que você caiu em duas averiguações. A averiguação renda, está bem. Certo? Precisa também de alguma informação lá ainda que faltou. Você vai lá ver, pessoal. Tá bom? Pessoal, muita gente perguntando aqui sobre os 600 reais. Vai ser mantido? Tudo indica que sim. Pessoal, pelo que eu estou entendendo aqui, vai ser mantido no mínimo 600 para vocês. Certo? Claro, com aquele valor de 142 reais, mas tendo um comprimento para fechar os 600. Os 142 reais, como eu falei, vai ser muito vantajoso mesmo que continue pelo seguinte. Se eles manterem o mínimo de 600, tipo pessoa sozinha receber 600, mas as famílias maiores vão ter valores maiores. Que é o certo acontecer, né? Famílias com acima de 5 pessoas já receberam valor acima de 600 reais. E quem for abaixo de 5 pessoas recebe o valor fixo de 600. Se tiver algum benefício a mais, alguma criança e tudo mais, vai ter direito a esses benefícios. Beleza? Então é isso que vai ser aprovado. Com certeza eles não vão tirar esse mínimo de 600, mesmo para a partir do ano 2024, não. Vai ser com certeza o mínimo esse negócio aí, tá bom? Os 600 reais. Bom dia, fui liberado abril, maio. Será mês de abril recebo e no caixa? Recebe sim, você já foi liberado. Mas aí é assim, você veja, porque pode ser que você já receba o mês de abril. Mas se você quiser aguardar para maio, você já recebe os dois juntos. Mas se está liberado abril, já está lá para sacar na caixa. Pode ir lá, tá bom? Aqui a Cláudia diz o que eu estou falando aqui. Marival, sinceramente, estou mais preocupada com o futuro do valor. É, o futuro do valor tudo indica que vai ser mantido 600, Cláudia, Barrito. Hoje nós vamos saber aí, né? Mas o que vai finalizar mesmo vai ser no dia da votação, certo? Porque mesmo que feche o relatório do jeito que eles fecharam hoje o relatório, o relatório final da medida provisória, ainda pode haver mudança no dia da votação. Então, isso tudo ainda só vamos saber no final de tudo. Quando finalizar a votação mesmo, o presidente sancionar, aí sim está batido o martelo. Aí sim vira lei tudo o que for aprovado através desta medida provisória. Que tudo indica que vai ser mantido 600 reais, valor mínimo. Então, ninguém receberá menos do que 600. Mas, a respeito do décimo terceiro, 50% foi por água abaixo. Vou dizer assim, vou dizer para vocês assim. 50% de chance foi jogada por água abaixo. Mas, mesmo assim, eu ainda mantenho 50% de chance, porque não tem nada definido. Então, eu tenho esperança. A esperança minha é a última que morre. Eu vou até o final nessa esperança de que eles possam ainda incluir esta emenda do décimo terceiro. Eu ainda tenho essa esperança. Mas, vamos lá. O governo disse que não tem como pagar, porque não tem bufufa. Quer dizer, não tem o que, rapaz? Pelo amor de Deus, né? Para cima de moar, é difícil, né? Deixa eu ver se tem mais alguns comentários. Muita gente ainda bloqueada. Infelizmente, muita gente bloqueada. O pessoal, quem está bloqueado tem que correr atrás para saber o que é. Boa, Marivaldo. O benefício de primeira infância não está aparecendo para mim. É o Lina Santana. Qual o motivo, é o Lina? É complicado, porque já está sendo atualizado. Mas, hoje é o dia. Hoje é dia 10, pessoal. É o dia final dessa atualização aí. Hoje é que fecha. Você também pode, vocês que não aparecem aí todos os benefícios ainda no seu aplicativo. Desestala e instala de novo, para ver se volta aí normal, tá? Pode ser isso, pode ser que seja isso. Todos os unipessoais e todos que estão bloqueados, temos que nos unir contra esse desgoverno. É, rapaz. É desunir, mas não é só os unipessoais. Tem que ser todo mundo, tá? Cobrar eles. Unir, cobrar nas redes sociais, nas páginas deles. Fazer cobrança do ministro lá, tudo mais. Aqui eu vi uma coisa que eu fiquei assim, meio sem saber exatamente, dizendo aqui, eu não entendi sobre o seguro defeso, né? Vocês que estão sem receber, dizendo que o parecer traz ainda pagamento do Bolsa Família para quem recebe o seguro defeso. Eu acho que sempre foi pago para quem recebe o seguro defeso. Não acumula os dois benefícios. Se estivesse recebendo o seguro defeso, não recebe o Bolsa Família. E sempre foi assim. Eu acho que vocês do seguro defeso estavam, eram suspensos de receber Bolsa Família. Provavelmente seja isso. E que vai ser incluso agora, nesta medida provisória, para poder voltar a receber impressionantes coisas que nem eu sabia, mas que nem vocês estavam sabendo sobre isso, né? Mas está aqui. Passadas as informações. Pessoal, é esse o vídeo por enquanto. Mais tarde estarei de volta aí, certo? Passando mais informações para vocês. Eu estou triste, mas ao mesmo tempo, aliviado em relação a outras situações, que foi aí, parece que vai ser mantido os 600, mas triste porque eu estava com a fé muito grande nesse décimo terceiro para vocês. Mas, como eu disse para vocês, ainda eu tenho esperança, e vou aqui estar sempre nessa esperança de que eles caiam na consciência que deveria, deve ter o décimo terceiro para vocês, não só o Bolsa Família, BPC também, Bolsa Família e BPC, deveria ser para os dois, tá? Eu acho que é mais por isso que eles possam estar em redutente, redutente e não liberar esse décimo terceiro, que caso libere para o Bolsa Família, tem que liberar também para os beneficiários do BPC. Aí é o complicado, é essa situação que vai ser a complicação. Então, aí vamos aguardar. E décimo terceiro de Pernambuco, pessoal, quem perguntar aí por enquanto não tenho nenhuma informação ainda, parece que nada certo ainda, mas que deve ser pago, porque é lei lá em Pernambuco, décimo terceiro, e a governadora eleita não está cumprindo com a lei, já deve ter sido pago desde fevereiro, fevereiro e março, uns dois meses, que é pago décimo terceiro de Pernambuco. E até o momento, já estamos em maio, neca de Pitibiribis. O joinha, o like, o gostei e se inscreve no canal. E vamos acompanhar hoje, estaria de novo acompanhando essa votação desse texto final. esse relatório aí, dessa medida provisória que vai ser enviada ao Congresso Nacional para votação.